Música Eu sou Olga Rodrigues de Moraes Fonsimson, professora colaboradora voluntária plena do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Educação da Unicamp, pesquisadora do Centro de Memória dessa mesma universidade. Nasci em Jabuticabau, Estado de São Paulo, terra da minha mãe, de uma família eminentemente brasileira, do lado da minha mãe, descendentes de fazendeiros do Vale do Paraíba, depois de Santa Rita do Passa Quatro, do lado do meu pai, uma descendência muito mais caipira, de Piracicaba, descendentes de bandeirantes que destruíram os sete povos das missões. Então, o interesse por história e por classes sociais permeou minha vida desde cedo. Minha mãe formou-se no Colégio das Andrelinas, em Jabuticabau, Freiras Belgas, que tinha uma preocupação social também muito grande. Minha mãe estudou Sociologia e se formou como professora, com registro para lecionar Matemática, História e Geografia. Meu avô era farmacêutico, da família Braga, tinha uma farmácia durante muitos e muitos anos em Jabuticabau, e meu pai era da Nestlé, foi o primeiro empregado brasileiro dessa companhia multinacional, e viajava pelo interior do Estado de São Paulo, representando a companhia, e, com isso, foi visitar a farmácia de meu avô, que vendia os produtos da Nestlé. E lá conheceu minha mãe. Então, a reunião entre Jabuticabau e Piracicaba se dá através desse encontro na farmácia de meu avô. Quando eu fui escrever o meu memorial para o exame de inserção na Unicamp, na Faculdade de Educação, eu me lembro que eu comecei a falar da minha preocupação com os problemas étnicos-raciais aqui no Brasil, e comecei a apontar, na verdade, onde tinha nascido essa minha preocupação. Minha mãe pediu para ler esse memorial, e quando ela leu, ela disse, não, você está enganada, essa preocupação é muito anterior. Quando nós morávamos em Campo Grande, você tinha dois anos, e perto da nossa casa, praticamente no quarteirão seguinte, havia o grupo escolar. E nesse grupo escolar, então, a molecada toda se reunia para entrar no período do meio-dia, 11 horas, e você gostava muito de ficar no portão para ver o movimento dos meninos e das crianças que estavam indo para o grupo escolar. Havia também, lá em Campo Grande, um anão negro que entregava marmitas, e que o apelido que a molecada tinha colocado nele era Tinteiro, por ser baixinho e negro. E ele gostava de passar e conversar comigo enquanto eu estava nesse portão vendo a molecada do grupo escolar. E eu me lembro que os meninos ficavam na outra calçada gritando Tinteiro, Tinteiro, e ele ficava muito irritado. E a minha resposta, então, era não judia do amigo de mim. Nesse fato, eu havia me esquecido inteiramente, foi minha mãe que me relembrou e mostrou, na verdade, como a minha preocupação com a discriminação étnico-racial começou muito cedo, ainda antes de eu me dar conta do problema social que ela representava. E aí eu presto o vestibular na USP, na Faculdade de Filosofia, e entro logo de primeira. Eram 30 alunos que eram selecionados no vestibular. E nesse vestibular, eu me lembro muito bem, além do exame escrito, do exame oral, havia uma espécie de entrevista em que os professores da Faculdade de Filosofia conversavam com os alunos. E quem me entrevistou foi o professor Fernando Henrique Cardoso. Eu me lembro, estávamos eu e duas colegas vindas do Porto Seguro. E ele, na mesma hora, disse, você fica, apontou a outra colega, que era a Leonor Schnitz, lá em você também fica, e a prima dela, que era a Peterson, disse, você vai para a poli, porque você é das ciências exatas, você não é das humanidades. E ela foi uma grande aluna da Politécnica e se tornou uma grande calculadora de concreto. Então, você vê a experiência que eles tinham e a capacidade de bem selecionar os 30 alunos que iriam para a Faculdade de Filosofia. Cursei, então, a Faculdade de Filosofia numa época muito ingrata, em 60, 61, 62, quando começou já a grande perseguição dos professores, preparando já a Revolução de 64. E eu me lembro que a grande maioria dos professores, muitos tiveram que fugir, inclusive Fernando Henrique, que foi para o Chile, mas a minha professora favorita, que era a professora Marisa Aura Pereira de Queiroz, que tinha sido aluna de Roger Bastidi, um dos fundadores do curso de Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, tinha uma ligação muito grande com a cultura francesa e ela foi poupada. Então, ela foi, na verdade, a professora que me orientou praticamente durante os quatro anos, sendo que nos dois últimos anos a gente já podia fazer pesquisa de campo com ela e eu fui estrear, então, nas pesquisas de campo na região de São Lourenço da Serra, porque a estrada BR-116 estava sendo aberta para Curitiba, Paraná, e a hipótese que a gente tinha era de que essa estrada ia trazer uma grande modificação para a vida daqueles caipiras que moravam ali na zona de Juquitiba, São Lourenço, Itapcirica da Serra. Me lembro que eu fui entrevistar uma família, pai, mãe e filho, que tinha uma pequena roça de milho, criavam porcos e ele me contou, então, que alguns anos atrás, na verdade, eles vendiam a sua produção numa espécie de feira que acontecia na Praça da Sé, que ele tinha acompanhado a construção da catedral por volta dos anos 10, 20, e que depois, com o crescimento da cidade, ele já não conseguia chegar com a sua tropa de bus até a Praça da Sé. Então, a feira onde ele vendia as suas coisas era no Lago da Memória, descendo o Lago da Memória. A cidade cresce mais ainda, ele é expulso, não consegue chegar, e agora, quando eu o entrevistava, ele só conseguia chegar, primeiro ele passa pelo mercado de Santo Amaro, e agora, ultimamente, agora, naquela época em que eu o entrevistava, ele, na verdade, vendia os seus produtos em Itapcirica da Serra. Era, na verdade, um perfeito caboclo e tinha uma memória excepcional, e com isso eu começo, então, os meus trabalhos na área da história oral, colhendo, então, a história de vida desse senhor e do seu filho, que, além de trabalhar na roça, também tinha um salão de barbearia e atendia os outros caipiras da região. Me lembro que, nessa época, no final do meu curso de graduação, Maria Isaura já propunha que a gente começasse a trabalhar com a questão da cultura brasileira. A pós-graduação na Faculdade de Filosofia estava começando, eu termino o curso em 65, começo em 66 a fazer as primeiras matérias da pós-graduação, mas me casei em janeiro de 66 e engravidei em seguida, e ficou muito difícil continuar na pós-graduação, cuidando de família e grávida, e meu marido ainda estava terminando a engenharia, então eu dei um tempo e resolvi que eu ia ter os meus filhos, encaminhar os meus filhos, e depois voltaria para fazer pesquisa. E aí, então, fico oito anos afastada do Centro de Estudos Rurais Urbanos, que era o centro de pesquisa onde a gente atuava, e quando minha filha, com um ano e meio, entra no curso infantil, eu volto para a Faculdade de Filosofia, e me lembro que Maria Isaura disse que, na verdade, naquele momento, ela estava interessada em pesquisar o Carnaval, e se eu estaria interessada em participar dessa pesquisa. É lógico que eu me interessava, e a primeira pesquisa que eu faço a respeito do Carnaval paulistano, ela pretende estudar o Carnaval brasileiro, e eu fiquei encarregado, então, de pesquisar o Carnaval paulistano, que era um tema que não tinha, na verdade, praticamente nenhum registro, a não ser um ou dois artigos escritos por pessoas que tinham ligação direta com os cordões. Eu vou, então, à Biblioteca Municipal, e faço uma grande pesquisa bibliográfica nos jornais do século XIX, para entender como havia sido o Carnaval em São Paulo durante o século XIX. Durante esse período todo, eu estava lidando, na verdade, com um Carnaval que era dos grandes comerciantes, dos estudantes de Direito, dos estudantes da Faculdade de Medicina, mas ficava uma vontade muito grande de trabalhar com o Carnaval popular. E aí eu deixo esse assunto, na verdade, para a minha pesquisa de doutorado. Faço um levantamento nos principais centros de pesquisa, museus e arquivos na cidade de São Paulo, e percebo que sobre o Carnaval popular praticamente não existia nada. Só existia uma coisa ou outra quando havia um crime, uma questão fora do normal que ficava registrada nos jornais. Senão, o que eles noticiavam era o Carnaval do Rio de Janeiro. E aí eu me proponho a me voltar no Carnaval popular através do Museu da Imagem do Som, que nessa época era dirigido por um amigo nosso, o professor Boris Kossoy, que me acolhe e coloca, na verdade, a equipe técnica e o estúdio do MIS à minha disposição. E eu, então, começo a trazer as grandes figuras do Carnaval paulistano para o Museu da Imagem do Som para gravar suas histórias relativas ao Carnaval. Então, o Sr. Nenê Divina Matilde, Inocêncio Mulata, todas as grandes figuras, os grandes líderes do Carnaval foram sendo trazidos e sendo entrevistados. Alguns, entretanto, como o Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro havia sido criado há uns cinco anos antes e para criar o seu acervo sobre o Carnaval carioca tinha entrevistado justamente as figuras mais idosas e mais doentes, ficou uma espécie de tabu entre os carnavalescos de que dá entrevista no Museu da Imagem do Som da Vazar. Ele me dizia, não, professora, falar no MIS é abutuar o paletó. Então, para alguns deles, eu tive que fazer a entrevista nas escolas de samba ou nos cordões, criando, assim, uma situação em que eles se sentiam mais à vontade e podiam me dar uma entrevista com qualidade. Ao fazer esse trabalho, eu comecei a perceber em algumas escolas de samba maiores que havia oficinas para os adolescentes e para as crianças de percussão, por exemplo, para aprenderem a tocar os instrumentos de percussão e para as meninas para aprender a bordar as fantasias. E aí comecei a perceber que era um tipo de educação dado no período contrário ao período da escola, que, na verdade, não tinha uma formalidade como a educação escolar e que formava essas crianças não só sob o ponto de vista artístico, cultural, mas também sob o ponto de vista de cidadania, criando um pertencimento muito grande à escola de samba na qual seus pais geralmente já atuavam e que eles iriam ser os futuros dançarinos e músicos das escolas de samba. E aí começo a me preocupar, então, com um novo tema, que é o tema da educação não formal. Eu fiz essa pesquisa do Carnaval ligada ao Centro de Estudos Rurais e Urbanos da USP, sob orientação da professora Marisa Zora Pereira de Queiroz. E lá na USP, como pesquisadoras, atuavam também a professora Zela de Martini, que era docente aqui na Faculdade de Educação da Unicamp e que me disse, já que o seu marido está indo para Campinas para trabalhar, para dirigir a fábrica da Bosch, por que você não presta um concurso que vai acontecer no nosso Departamento de Ciências Sociais lá na Faculdade de Educação? E assim, em janeiro de 89, eu venho com todas as publicações que eu já tinha sobre o Carnaval, os artigos em coletâneas, o meu mestrado e tudo mais e presto o concurso aqui na Faculdade de Educação e sou aprovada e me integro, então, ao Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Educação da Unicamp. Durante meu doutorado na USP, eu fui colega de uma antropóloga, a professora Irene Barbosa, que era campineira, que é campineira e que me disse, já que você está indo para Campinas, eu preciso te apresentar ao professor Amaral Lapa, que dirige o Centro de Memória da Unicamp, porque eu acho que lá você vai ter um bom lugar para desenvolver as suas pesquisas, como você já está acostumada a trabalhar em centro de pesquisa, que é o SERU, você vai se dar bem lá no Centro de Memória. E aí, então, logo depois que eu chego em Campinas, eu sou apresentada ao professor Amaral Lapa, que dirigiu o Centro de Memória da Unicamp. E ele me pede, então, que eu entregasse a ele, trouxesse para ele o meu currículo. Aí, trouxe o meu currículo para o professor Lapa, depois de uma semana ele me chama e diz, olha, professora, gostei muito do seu currículo, fiquei muito impressionado como a senhora tem trabalhado em grupos de pesquisa, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade para desenvolver aqui no Centro de Memória, a maioria das pessoas quer fazer pesquisa individual e não sabe trabalhar em pesquisa de grupo, por isso eu queria convidá-la para ser a vice-coordenadora do Centro de Memória. E assim, de repente, eu falei, mas o senhor nem me conhece direito, ele falou, não, mas eu vi o seu currículo e pelo seu currículo eu acho que você está capacitada a ser a minha vice-coordenadora. E aí, então, eu venho como professora do Departamento de Ciências Sociais na Faculdade de Educação e como vice-coordenadora do Centro de Memória da Unicamp e começo a atuar em pesquisas aqui em Campinas. A primeira pesquisa estava finalizando a redação do meu doutorado, que eu defendo em junho de 89, e a primeira pesquisa que a gente organiza, eu, a professora Irene Barbosa e a minha saudosa colega Maria Lúcia Rangel Risse no Centro de Memória é uma pesquisa sobre os bairros de Campinas. E a gente vai estudar, na verdade, os bairros mais antigos da cidade, que primeiro se separaram do centro como bairros autônomos. Na cidade, o bairro do Cambuí e, além trilhos, o bairro da Vila Industrial. E a gente faz, então, uma comparação entre a formação desses bairros, as suas transformações ao longo do tempo e a diferença entre um bairro que recebe a elite campineira vinda, muitas vezes, diretamente das fazendas de café para morar nas chácaras do Cambuí e, do outro lado, os trabalhadores das estradas de ferro que viviam na Vila Industrial e que trabalhavam ou na própria ferrovia ou nas indústrias que se instalaram nesse bairro operário de Campinas. Foi um trabalho muito interessante porque a gente pôde trabalhar tanto com os relatos orais dos moradores dos dois bairros como com as fotografias antigas que eles nos cediam e também o professor Amarildo Carnicel registrou a atualidade dos bairros durante essa pesquisa. Então, pela primeira vez, a gente trazia para o Centro de Memória a riqueza da intertextualidade, isto é, do trabalho de pesquisa que reúne ao mesmo tempo a oralidade e a visualidade. Terminado esse projeto que foi financiado pelo CNPq, o projeto seguinte se chamou Bairros Negros da Cidade de Campinas, em que a gente tentava pesquisar os bairros com maioria de população negra na cidade. A Vila Costa e Silva foi um desses bairros, a Vila Castelo Branco foi outro e assim a gente ia cobrindo, na verdade, a periferia daquela época da nossa cidade que estava num processo de crescimento muito grande. Uma das coisas que a gente notou é que quando as crianças e os adolescentes iam procurar os seus pais para acolher a história da família e a história da migração de pequenas cidades do estado de São Paulo, do norte do Paraná, do sul de Minas para Campinas, os pais se negavam a falar sobre esse processo migratório e diziam para os seus filhos vocês são campineiros, esqueçam essa história porque essa história vai trazer problemas para vocês. Eles tinham sido muito discriminados no seu processo de inserção aqui à vida de Campinas e não queriam que seus filhos passassem pelos mesmos problemas. Então tivemos que orientar os jovens pesquisadores a trabalhar com as figuras do bairro que tinham uma certa historicidade, o vendeiro mais antigo, o caminhoneiro que também fazia poesias, a costureira que na verdade organizava a folia de reis e na verdade as crianças foram se assenhoriando da história do seu bairro e criando o sentimento de pertencimento ao seu bairro através então dessa reconstrução via oralidade e visualidade. Foram trabalhos muito interessantes que resultaram na verdade em publicações de artigos valiosos no processo de reconstrução então dos bairros populares da nossa cidade. Ao mesmo tempo em que eu terminava o meu doutorado então terminava de redigir e defendi o meu doutorado eu já começava com as pesquisas aqui na cidade de Campinas e foi uma forma de eu me tornar campineira porque não era campineira não conhecia nada de Campinas e fui me assenhorar da história da cidade da própria cidade através da pesquisa através da construção de um conhecimento sobre a cidade que eu tinha adotado como minha. Na Unicamp fui muito bem recebida pelos meus colegas do do DECISI trouxe a experiência da educação não formal para a faculdade de educação comecei a oferecer cursos eletivos no campo da educação não formal e para minha surpresa algumas educadoras de um projeto que existia em Paulínia chamado Projeto SOL me pediram para assistir o curso como ouvintes porque elas não tinham um lugar para discutir o tipo de educação que elas ofereciam no Projeto SOL e que era justamente a educação não formal que era oferecida no contraturno escolar para as crianças de Paulínia. Era um projeto que tinha se iniciado com um prefeito de esquerda trabalhavam primeiro nas praças de Paulínia com as crianças e depois através da contribuição de um arquiteto Isaac Feidengorn que tinha pesquisado justamente em Israel e tinha conhecido os espaços de educação não formal de Israel vão ser construídos nos quatro pontos cardeais da cidade de Paulínia espaços privilegiados para o desenvolvimento de um projeto de educação não formal. Então o Projeto SOL já começa na verdade com um espaço preparado especificamente para o desenvolvimento da educação não formal. Eram grandes espaços gramados no centro havia uma arena afundada no solo onde as crianças se reuniam com os educadores para decidir que tipo de atividade fariam naquele dia. Ao redor dessa arena afundada tinham as salas para as oficinas e num lugar aberto em volta desse círculo o local para o refeitório e para a assistência de vídeos quando isso era decidido. E havia oficinas de circo de teatro de música uma série de oficinas de educação não formal muito bem desenvolvidas e com muito sucesso. O Projeto SOL funciona durante vários anos e aos 16 anos era esperado que a criança que tinha entrado com 6, 7 anos já um adolescente deveria deixar o Projeto SOL para desenvolver outras atividades. Os jovens que deixavam o Projeto SOL ficavam muito descontentes porque encontravam no Projeto SOL educadores com quem eles dialogavam oportunidades de conhecimento outros que eles não tinham na escola e pediram para as educadoras se eles poderiam no período noturno desenvolver atividades que eles ficariam responsáveis por elas reunindo os adolescentes do bairro da região. As educadoras concordaram supervisionaram esse trabalho durante uns dois ou três meses e depois deram autonomia para esses jovens para desenvolver o trabalho noturno do Projeto SOL. O processo de conscientização e de cidadania desses jovens cresceu tanto que começou a preocupar a própria prefeitura do senhor Edson Moura que via na verdade no Projeto SOL uma ameaça dada o nível de conscientização que esses jovens obtinham. E pesquisadoras minhas orientanas que foram trabalhar com esses jovens colheram depoimentos em que eles diziam que a grande vontade é que os seus filhos tivessem a mesma oportunidade que eles de cursar um espaço como de poder frequentar um espaço como o Projeto SOL. Bom, o que o prefeito faz para combater esse intenso processo de conscientização e cidadania foi transformar os espaços do Projeto SOL em creches convencendo as mães de que o que elas precisavam era que os seus filhos até seis anos fossem atendidos já que aqueles que estavam na escola já tinham um atendimento escolar e o Projeto SOL era supérfluo. Então, a arena foi fechada porque para criança pequena não pode ter uma arena cavada no solo e os espaços do Projeto SOL foram transformados em creches. Para evitar que toda essa experiência e que todo esse conhecimento e todo esse processo fosse esquecido as pesquisadoras que faziam parte de um grupo que eu criei no Centro de Memória chamado GEMEC Grupo de Estudos sobre Memória, Educação e Cultura decidiram escrever uma coletânea sobre educação não formal que foi publicada pela editora da Unicamp com o título de Educação Não Formal Cenários da Criação. E foi um livro que teve uma aceitação muito grande foi vendido largamente pelo país todo porque pela primeira vez havia uma discussão nacional a respeito do tema da educação não formal. Posteriormente nós organizamos uma outra coletânea que foi publicada pela editora Setembro chamada Educação Não Formal Cenários e Contextos e o professor Amarildo Carnicel também organizou um livro que se chama Palavra Chaves em Educação Não Formal. Esses três livros na verdade foram fundamentais no processo de formação dos educadores não formais aqui na Unicamp. Além disso no período em que eu trabalhei com o Carnaval Paulistano e entrei em contato com os grandes líderes desse Carnaval eu percebi que a maioria deles tinha vindo do interior do estado de São Paulo. Passaram a sua infância e adolescência em cidades como Piracicaba Itu Tatuí Capivari e tinham migrado para São Paulo no final do XIX nos primeiros anos do século XX e ido morar naquilo que a gente chama de bairros negros da cidade de São Paulo que são os bairros que por alguma dificuldade no processo de urbanização sofriam enchentes ou tinham ruas muito escarpadas e locais onde o aluguel era mais barato e essas pessoas então vão se fixar. Então na Barra Funda no Bixiga na Baixada do Bicério a gente tem a formação de bairros com maioria de população negra e é nesses bairros então que o Carnaval paulistano primeiro com os cordões depois com as escolas de samba vai surgir. E eu então tinha uma curiosidade muito grande sobre a cultura que esses líderes do Carnaval de São Paulo tinham vivenciado na sua infância e adolescência. E aí morando em Campinas estando mais próxima desse interior do estado de São Paulo eu começo a estudar o samba paulista que surge na verdade nas fazendas de café a partir da escravaria que vai morar nessas fazendas e que vai criar os espaços para a dança do semba vindo de Angola com grandes tambores cavados nos troncos de árvores e recobertos com pele de animal. Então a minha pesquisa atual é uma pesquisa sem financiamento só por paixão em que na verdade eu estou levantando essa riqueza do samba do interior do estado de São Paulo através de diferentes relatos colhidos com essas lideranças e também do samba de Campinas que tem uma característica especial é chamado de samba de bumbo campineiro porque no samba de Campinas tanto o vigário quanto os senhores de escravos os fazendeiros não aceitavam o passo da umbigada que é um passo que vem da África em que há a aproximação entre o baixo ventre do dançador e da dançarina numa homenagem à deusa da fertilidade fazendo na verdade um movimento que lembra o ato sexual mas que está preocupado na verdade é com a fecundidade do grupo negro em Campinas então essa dança foi prebida essa parte da dança foi prebida e eles criaram a grande roda de samba na qual fica o tocador de bumbo com o bumbo à frente do seu corpo e tocando com as duas baquetas nos dois lados do bumbo as sambadeiras dançam no centro da roda e ao terminar a sua apresentação de dança homenageiam o bumbo jogando a sua saia por sobre um instrumento musical ora se imaginarmos que a posição do bumbo pode ser compreendida como uma espécie de representação do falo elas estão do mesmo jeito homenageando o intercurso sexual através da sua dança só que nem o senhor de escravo nem o vigário fazia essa leitura e o samba de bumbo campineiro então foi aceito e é dançado até hoje na nossa cidade por grupos como urucungos puítas e quingenges que é um grupo voltado especialmente para a dança do samba de bumbo campineiro bom além desse samba de campinas eu tenho trabalhado também com o samba de Piracicaba tenho orientado doutorados a respeito desse samba e em Piracicaba existe um bairro que se chama Independência que tem uma maioria de população negra porque foi um bairro financiado as casas financiadas com população mais pobre então a população para discriminar o bairro chama de bairro África os moradores não só incorporaram esse nome mantiveram como as as crianças pediram aos seus avós e tios avós que as ensinassem a dançar o samba no pé e nas aulas de de dança ou de música na escola pública elas passaram a ensinar suas coleguinhas não negras a dança do samba tendo pedido para suas mães que fizessem roupas semelhantes às roupas africanas para que elas pudessem melhor ensinar esse samba para suas colegas e assim o samba do pé o samba real vem sendo dançado pelas novas gerações também em Piracicaba como registrou a minha orientana minha orientana Claudete Souza que pesquisou na verdade esse samba de Piracicaba então não só através das minhas próprias pesquisas como das pesquisas dos meus orientandos eu tenho na verdade mergulhado nessa história e nesse mundo do samba do interior do estado de São Paulo e tenho mostrado que na verdade a riqueza sambística do nosso estado é muito grande desmerecendo a afirmação do Vinícius de Queiroz de que em São Paulo não existia samba bom além de trabalhar com esse tema do samba do interior do estado de São Paulo também uma outra preocupação de pesquisa que me orientou desde que eu cheguei em Campinas foi o estudo da imigração preocupada então em conhecer os grupos imigrantes na nossa cidade acabei descobrindo que havia um grupo no sul do município de Campinas que queria ser estudado que era o grupo da colônia de Friburgo uma colônia fundada na segunda metade do século XIX por imigrantes alemães e suíços alemães que tendo trabalhado por 10, 15 anos até 20 anos nas fazendas de café tinham amealhado um certo pecúlio compraram uma fazenda abandonada e a transformaram em 34 sítios para plantar café já que eles tinham aprendido todo o processo de plantio e beneficiamento do café esse grupo de Friburgo então a partir dos anos 30 com a crise do café acaba tendo que abandonar o plantio da rubiácea e vai se voltar para batata para frutas para outras coisas mas não consegue na verdade o mesmo sucesso pecuniário que eles tiveram com o café no final do século XIX nos primeiros 30 anos do século XX muitos deles migram então para a cidade vão criar um bairro novo em Indaiatuba e vão na verdade se fixar nessa cidade alguns poucos permanecem ainda em seus sítios em Friburgo mas todos eles desejavam reconstruir essa memória da sua origem étnica do processo imigratório porque ansiavam que seus filhos que agora cursavam a universidade pudessem fazer uma pós-graduação ou uma especialização na Alemanha se dominassem um pouco da cultura e da língua alemã então procuram um centro de memória e nos pedem que fôssemos na verdade pesquisar a comunidade como sou casada com um descendente de alemães pedi a meu marido que fosse comigo e ao chegar lá nos deparamos com uma capela muito bem construída toda decorada pintada com um cemitério em que a metade do cemitério era formada por túmulos de mármore muito bonitos e a outra metade por cruzes de ferro recebendo os trabalhadores que prestavam serviço nos sítios dos alemães e eu me propus então acolher a história dos mais velhos desse grupo para poder reconstituir então toda a trajetória do grupo germânico aqui na nossa cidade fiz esse trabalho devolvi esse trabalho com as minhas auxiliares de pesquisa através de apresentação de slides feitos com fotografias antigas que eles tinham realizado através de um fotógrafo de cosmópolis muito bom porque eles queriam mandar imagens do seu sucesso aqui no Brasil para os seus parentes na Alemanha porque todos eles tinham previsto um sucesso muito grande no seu processo imigratório e ao realizar esse trabalho então a gente deu uma devolutiva para essa população que os empoderou porque eles começaram a enxergar sua própria história e o seu próprio sucesso como alguma coisa importante para suas famílias ao mesmo tempo nos anos 90 está havendo a expansão do aeroporto de Viracopos e uma nova configuração das estradas que saindo do aeroporto buscavam as cidades aqui da região e havia no projeto uma estrada que passaria pelo centro da comunidade de Friburgo e iria destruir na verdade a capela o espaço onde eles se reúnem para fazer as festas alemãs e tudo mais e aí eles me procuram pedindo a minha ajuda para que eu na verdade dialogasse com os órgãos da aeronáutica para mostrar a importância histórica dessa comunidade e para impedir que essa destruição fosse feita e aí a gente começa então um processo de diálogo e de empoderamento dos líderes da própria comunidade que vão dialogar de igual para igual com as autoridades da expansão da expansão de Viracopos e todo o projeto das estradas vai ser revisto e Friburgo vai ser mantido então nesse processo a gente consegue através da devolução dos resultados de pesquisa dar uma nova consciência ao próprio grupo pesquisado e permitir a eles que eles saibam na verdade se defender de processos invasivos que possam ameaçar a comunidade um outro fato semelhante também referente ao processo de empoderamento aconteceu na ocasião da construção do Sambódromo de São Paulo o traço do Sambódromo é do Niemeyer mas o desenvolvimento do projeto é feito por uma equipe contratada por ele e essa equipe traçou para o Sambódromo de São Paulo duas grandes valas com um metro de largura e um metro de profundidade para evitar que o espaço de desfile no Sambódromo fosse invadido pelo público e aí os arquitetos alguns arquitetos que fazem parte da Vai Vai quando perceberam no projeto essas valas perceberam na verdade um problema seríssimo e tentaram dialogar com a prefeitura primeiro procuraram as lideranças das escolas e dos cordões para que eles tomassem à frente esse processo mas eles que há tanto tempo esperavam o Sambódromo de São Paulo ficaram com medo de dialogar com a prefeita que na época era Luísa Elundina e que o projeto fosse adiado aí então eles me pedem que eu vá a São Paulo eu já estava morando há certo tempo aqui em Campinas para dialogar com essas novas lideranças do Samba de São Paulo que geralmente eram filhos sobrinhos ou netos daqueles que eu havia entrevistado no meu doutorado e aí por duas noites consecutivas a gente vai fazer um processo de conscientização e de mostrar para eles que eles eram detentores de uma cultura de um saber e de um processo de resistência social e cultural muito forte que os dava a ele a autoridade de diálogo sim com a prefeitura e aí eles chamaram na verdade a equipe construtora do futuro sambódromo mostraram o perigo que aquelas valas significavam não só para eles enquanto dançarinos que estão na verdade empolgados com o seu desfile carnavalesco não estão pensando no perigo que as duas valas podem oferecer mas principalmente o perigo para a imprensa que registra o carnaval de costas fotografando e filmando e que cairia na verdade facilmente nessas valas criadas no projeto e dessa forma então a gente conseguiu convencer a equipe do Niemeyer a transformar na verdade esse espaço da vala no espaço VIP onde hoje ficam as mesas e as cadeiras para os convidados mais importantes para o desfile do Samba de São Paulo são dois exemplos claros em que a gente percebe que o retorno dos resultados de pesquisa para o grupo pesquisado pode dar a esse grupo toda uma força e uma consciência que os permite dialogar com as autoridades com os processos de transformação que eles estão vivendo para na verdade evitar os maiores problemas que possam surgir nessas transformações essas experiências todas que eu contei para vocês aqui de uma pesquisadora que busca diferentes temas para suas pesquisas e dialoga em profundidade com as comunidades pesquisadas tornando-se muitas vezes não só uma pessoa de confiança mas um próprio membro da comunidade como eu sou por exemplo conselheira do PROGEM que é o Projeto de Gente Nova na Vila Castelo Branco conselheira do CPTI que é o Centro Promocional TIE e Leide lá na Vila Anchieta mostram para mim que fazer ciência não é só construir conhecimento fazer ciência é ser capaz de construir o conhecimento novo mas partilhá-lo com a comunidade que nos permite essa construção e através dessa partilha permitir o autoconhecimento e o empoderamento dessa comunidade num processo de retorno que é sadio tanto para a comunidade quanto para o pesquisador a gente se sente realizada e se sente reconhecida quando eles nos chamam para os auxiliar nas suas lutas sociais quando eles nos reconhecem como representantes na academia de um saber sobre eles que pode auxiliá-los num processo de luta social e quando na verdade a gente é capaz de entusiasmar os nossos orientandos os nossos estudantes a pesquisar sobre esses temas e a continuar a nossa tarefa e o nosso trabalho para o futuro durante a minha vida como estudante e como graduanda o meu objetivo maior era ser pesquisadora e fui pesquisadora no Centro de Estudos Rurais Urbanos e na USP até o final dos anos 80 na verdade a Unicamp ao me acolher no Departamento de Ciências Sociais da Educação me faz me tornar uma docente pesquisadora professora na verdade eu começo a lecionar e dar aulas aqui na Unicamp na USP eu exercia só o papel de pesquisadora e aqui na Unicamp então é que eu fui descobrir os meus talentos para a transmissão de conhecimento para a formação de novos pesquisadores para a orientação de mestrados e doutorados e consegui na verdade formar um grupo interessante que se voltou para a educação não formal e que criou muita história e muita produção rica nesse campo abrindo perspectivas novas dentro da própria Unicamp Unicamp então me recebe como uma pesquisadora já experimentada aposta em mim como uma possível docente e eu vou conseguir na verdade responder a esse desafio não só através do conhecimento que eu já tinha mas tendo também a figura da minha mãe que foi uma grande professora durante mais de 30 anos uma espécie de guia na minha atuação como docente então essa foi na verdade um pouco da minha história de vida do meu desenvolvimento como pesquisadora como docente na faculdade de educação e no curso de gerontologia da AFCM também onde eu atuo mostrando para vocês facetas da minha vida e eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que continuo à disposição dos pesquisadores dos alunos de graduação e pós-graduação lá no centro de memória quase que diuturnamente apesar de aposentada da AFCM da AFCM